Olá pessoal, Raquel Educação Canina. Eu vim aqui hoje tarde, um pouco tarde até, para fazer um vídeo que eu acho importante para vocês, que é... Vamos falar sobre os cães no final do ano, né? Tá vindo aí uma época super complicada para os cães, na verdade, porque acontece muita confusão nesse período. Eu acho que tem dois cenários que a gente precisa conversar e precisa elaborar um pouco mais em cima. Então, um deles são as compras impulsivas, compras e adoções impulsivas no final do ano. Eu vejo acontecer direto isso. Ah, eu vou comprar um cachorro para o meu filho, eu vou comprar um cachorro para a minha mãe, eu vou dar um cachorro de presente para a minha namorada de Natal. Então, assim, o evento do Natal acaba sendo uma oportunidade para as pessoas eventualmente comprarem ou adotarem cachorros de forma um pouco mais impulsiva, sem considerar o cenário real, sem considerar a sua real condição, sem considerar se é isso que você quer mesmo, sem avaliar todos os prós e os contras, enfim. E, infelizmente, um outro caso que acontece bastante, um outro cenário que é muito real também nessa época, é o abandono no final do ano. Então, é muito comum, principalmente aqui em São Paulo, a gente vê muitos cães que são abandonados na época de final do ano, principalmente ao redor das datas das festas, e muita gente acaba tendo essa atitude também de forma impulsiva, porque se vê numa situação onde não sabe com quem deixar o cachorro, não tem condição necessariamente para pagar um hotel ou alguém para cuidar do cachorro de forma correta, enfim. Eu quero fazer esse vídeo porque eu acho importante a gente falar sobre esses dois temas, que de uma forma ou de outra estão relacionados. Uma coisa está diretamente ligada à outra. Todas as compras ou adoções impulsivas podem e são, eventualmente, um risco de abandono. Por quê? Porque muito pouco se fala sobre a realidade de ter um cachorro. Na verdade, a gente vai falar hoje aqui sobre o mundo real. Então, eu quero que todo mundo que considere comprar um cachorro para o seu filho, para a sua mãe, para a sua namorada de Natal, ou surpreender alguém que você gosta com um cachorro, antes de você fazer tudo isso, pare para pensar nas seguintes coisas que são. Primeiro, um cachorro é um compromisso a longo prazo. Ou seja, você vai ter ele, provavelmente, por 10, 12, às vezes 15 anos. Então, cachorro, na minha opinião, não se dá de presente para ninguém. A menos que a pessoa realmente queira o cachorro e não tenha condição de comprar, de repente. Ou, enfim, você queira dar o cachorro para uma pessoa que realmente quer. Mas, fora isso, eu acho que cachorro não é presente. Cachorro escolha. É muito importante que, antes de você considerar trazer um cachorro para a sua casa, você avalie a sua condição de vida, rotina de vida, o que é que você faz, como que você trabalha, qual que é a sua rotina, que horas você entra, que horas você sai, qual a sua condição financeira. Vamos falar a realidade. Cachorro tem custo, cachorro custa não só dinheiro, mas tem uma manutenção extensa ao longo da vida, com alimentação, cuidado veterinário, e todas as coisas que os cachorros têm ao longo da vida que vão precisar. Isso gera despesa. Então, se você não tem esse recurso, não considere pegar um cachorro. Não adianta você contar com a ajuda dos outros sempre. O cachorro vai ser seu durante anos e você realmente vai precisar bancar essa despesa. Uma coisa que eu acho importante dizer, que eu acho que pouco se fala, é o cachorro realmente vai mudar o seu estilo de vida, sim. Não ache que a sua vida vai continuar igual, porque ela não vai. E o cachorro, ele vai, ele requer uma série de atividades que vão tomar uma boa parte do seu dia, da sua semana, do seu mês, do seu ano. Então, é importante que você considere tudo isso. Eu conheço muita gente que pegou um cachorro por impulso, por algum motivo, e eventualmente se desesperou quando se sentiu preso. Ah, agora eu não posso mais sair, agora eu não posso mais viajar, agora tudo eu tenho que considerar o cachorro. É verdade. Não é que você não pode mais sair, mas a sua rotina vai mudar. É como pessoas que têm filhos, e quando você tem um filho, você traz uma série de outras responsabilidades durante esse processo. Ele não tá só ali pra você beijar e abraçar de vez em quando. Você tem que alimentar, você tem que cuidar, você tem que lidar com a dinâmica e a rotina do dia a dia, você tem que prover pra ele. E prover não é só o lado financeiro, é prover atividade física, é prover engajamento, é prover relacionamento, certo? É prover uma rotina estruturada, e isso requer bastante energia, bastante tempo, enfim. Eu acho importante a gente falar sobre isso, principalmente agora. Falta um mês pro final do ano, basicamente um mês e meio. E eu sei que esse é um período onde acontecem muitas feiras de adoção, muitas vendas de cães, e eu não sou contra que ninguém compre cachorros, não é nada disso, nem adote. Eu só acho que vocês todos têm que considerar esse ponto importante, que é como o seu estilo de vida vai mudar, e vai mudar sim. Na minha opinião, pro lado positivo, o cachorro mantém você mais ativo, você é obrigado a ter mais responsabilidades, mais atividades, principalmente junto com ele, então eu acho isso muito bom. Mas muita gente não vê assim. Então o estilo de vida de cada um de vocês vai contar muito, a forma como vocês estão dispostos a modificar algumas coisas da rotina da vida de vocês também vai ser essencial. E principalmente fazer essa decisão de forma racional. infelizmente o abandono de cães no final do ano cresce a cada ano que passa, a gente sempre vê, independente da raça, os cães são abandonados todo ano no final do ano, porque as pessoas veem, bom, eu quero viajar no final do ano, e agora? Ah, eu não quero pagar hotel, eu não tenho dinheiro para o hotel, mas o cachorro dá muito trabalho, mas eu não posso levar. Tudo isso, gente, tem que ser considerado antes de você trazer o cachorro para você. Então, eu sei que tem vários casos super bacanas por aí, eu sei que muita gente se empolga e pensa que ter um cachorro vai ser só uma maravilha, e eu não estou dizendo que é uma coisa ruim, mas é um processo de como qualquer outro relacionamento, requer trabalho, requer esforço, tem altos e baixos, tem momentos que você está mais motivado, tem momentos que você está menos motivado, mas o cachorro continua ali. Então, para que essa relação seja eterna, para que ela dure para o resto da sua vida com esse cachorro, é preciso que essa decisão seja feita de forma certa. Pensem direitinho, gente, não tragam um cachorro para a vida de vocês sem pensar, sem avaliar, principalmente quem mora com família, pai, mãe, marido, filhos, todo mundo tem que estar de acordo, todo mundo tem que estar disposto a participar. Infelizmente, acontece também muitas vezes de uma ou duas pessoas da casa querem o cachorro, mas as outras não querem. Enfim, todo mundo tem que estar de acordo, todo mundo tem que estar disposto a participar desse processo. E lembre, vão existir restrições? Vão. Mas tudo nessa vida, todas as escolhas que a gente faz na vida, elas vêm com alguma coisa que você ganha e você perde alguma coisa também. Não existe nenhuma opção na vida da gente que a gente só tenha a ganhar e não tenha nada a perder. A cada novo caminho, você abre uma porta e fecha a outra. Então, quando você traz um cachorro para a sua vida, você vai ter um estilo de vida diferente. Pode ser que você não se encaixe mais no mesmo grupo de amigos. Pode ser que os seus amigos não gostem tanto desse seu novo formato. Mas isso não significa que você não vai ter amigos. Tem milhões de pessoas com cachorros, tem milhões de comunidades super legais que você pode fazer uma série de programas bem bacanas com seus cães. Não deixe de avaliar tudo isso. Lembre das suas viagens. Lembre, se você é uma pessoa que gosta de viajar bastante, considere quem vai poder ficar com o seu cachorro. Se você não tiver ninguém na sua família, considere quanto custa um hotel para cães, quanto custa uma creche para cachorro, quanto custa um pet sitter, ou seja, qual for a opção que você quiser fazer nesse caso. Mas considere tudo isso antes de trazer o cachorro para você, gente. Por favor. Eu acho que vários cachorros que eu atendo, que eventualmente são na casa da terceira ou quarta família, trazem com eles uma série de confusões em relação ao comportamento, porque já passaram por uma, duas, três casas. Casas de pessoas que não fizeram essa análise antes. E esse vídeo, gente, não é para fazer ninguém se sentir mal. Eu acho que é um vídeo para vocês todos se conscientizarem, para vocês todos entenderem o que realmente é preciso fazer para ter uma relação duradoura com seus cachorros. Requer atividade física, requer energia, requer tempo, requer dedicação, requer recurso, mas os cães trazem muita felicidade para você. Eles têm realmente o poder de transformar a vida da gente. Mas essa decisão tem que ser feita do jeito certo. Eu não quis esperar o final do ano para chegar para fazer esse vídeo e eu ainda vou falar sobre isso mais vezes até lá. Mas eu acho que todo mundo que está na esfera ainda do pré-compra ou pré-adoção e pensando sobre isso, considere todos esses pontos, tá, gente? Cachorro não é para todo mundo. Essa é uma verdade. Tem muita gente que não tem esse perfil, que não gosta de ter uma vida com compromisso a longo prazo, que não gosta de ter esse grau de dedicação para um outro ser. E, ok, eu entendo, mas não peguem cachorros. Se vocês são pessoas que têm esse perfil, ah, eu sou mais liberta, eu gosto de viajar, não gosto de compromisso, não gosto de horário, então não tem problema nenhum, mas não trago o cachorro para você. Infelizmente, no final, são os cães que pagam o preço, são eles que eventualmente são abandonados ou são passados de mão em mão e não é isso que a gente quer. Eu entendo completamente que imprevistos acontecem e muitas famílias, às vezes, por um motivo ou por outro, não podem acomodar o cachorro e se procurarem fazer uma adoção legal, não tem problema nenhum. Às vezes é até melhor para o cachorro passar para uma família que tenha mais disposição. Mas eu acho que o ideal mesmo é a gente pensar bastante antes de trazer o cachorro, pensar bastante antes de tomar essa decisão e, por favor, gente, não deem cachorro de presente de Natal, não deem cachorro de presente de aniversário, nem porque você acha que uma pessoa está triste e o cachorro vai alegrar a vida dela. Cachorro é uma decisão de estilo de vida. Se a pessoa não quiser, você vai ter um problema, você vai estar dando para ela um problema que ela não quer. Então, cachorro é a decisão pessoal. Cada um de vocês que um dia quer ter, escolham por vocês. E todos vocês que já pensaram ou pensam em dar de presente um cachorro para alguém, por favor, desistam dessa ideia. Não é por aí. Todo mundo tem a capacidade de escolher e é uma escolha de vida, não é um produto que você está comprando, é uma vida. Então, você precisa... A pessoa que vai ter esse cachorro realmente precisa pensar bem se é isso que ela quer, se ela tem condição de manter, se ela vai ter energia para se dedicar e para realmente fazer com que esse cachorro faça parte da vida dela. Então, essa é a minha reflexão de hoje. Eu pensei bastante sobre isso por conta do feriado. Sempre a gente acaba vendo um outro caso de um cachorro abandonado, de alguém que achou. E você compartilha e você vê e você sente aquilo que você fala, poxa, eu queria tanto que esse cachorro conseguisse um lá. Mas eu já começo a sentir de novo uma sensação que a gente sente todo ano que é, vai chegando essa época do ano, esses casos vão se multiplicando. Vira e mexe, você vê mais um, depois é mais um, depois é mais um. Infelizmente, coitados, esses cachorros, a gente fica sem saber de onde eles vieram. E muitas vezes eles vêm de famílias assim. Muitas vezes a pessoa comprou por impulso ou a esposa comprou e o marido não queria ou comprou para o filho e o filho brincou com o cachorro uma semana e desistiu. Então, pensem bem. Eu sei que, independente de ser compra ou adoção, a decisão tem que ser feita de forma correta. com calma, com tranquilidade, com racionalidade para você realmente colocar no papel tudo o que vai vir com esse cachorro, todas as mudanças que vão vir com ele e se você realmente está disposto a passar por todas elas, né? Matheus, Irlandeide, Beto, obrigado a todos vocês que estão aqui participando. É verdade, eu acho que esse ponto todo que vocês estão falando é exatamente isso. A decisão, gente, a decisão é o mais importante. Cachorro não é presente e eu sei, tem fases difíceis, eu acompanho pessoas que têm cachorro ao longo da vida e abrem mão de muita coisa, abrem mão de uma série de programas, de uma série de coisas para poder acomodar a vida do cachorro e isso é real, acontece muito, muitos de nós que temos cachorros, a gente abre mão de muita coisa mesmo, mas é por um ótimo acaso, eu acho que os cachorros eles trazem para a gente um novo senso de vida, uma forma diferente de lidar com o ser humano, uma forma diferente de socializar, de ter amigos, a forma como a gente se diverte, como a gente se exercita, como a gente toca a vida, até pela própria questão da liderança, eu acho que os cachorros trazem isso de dentro de você para fora, fazem com que você seja uma pessoa mais forte, mais ativa, mais eficaz, mais objetiva, mas isso tudo só vai acontecer quando a pessoa que tem um cachorro realmente quer passar por isso. Tá? Então é isso, gente, eu acho que essa era a minha mensagem de hoje e a gente, eu vou falar ainda bastante sobre isso até o final do ano porque a gente ainda vai ver vários casos acontecendo desse tipo e outra coisa que eu acho importante lembrar também, tá, gente, para quem não tem e eventualmente quer ter, converse com alguém antes, antes de você comprar o cachorro de forma súbita, imediata, pesquise, pesquise, converse com pessoas que já tem cachorro, pergunte, poxa, me fala como é o seu estilo de vida, como que o seu cachorro mudou sua vida, desde que você pegou o seu cachorro, o que é que mudou, o que é que mudou para melhor, o que é que você acha que você perdeu, enfim, todas essas coisas vão contar de forma positiva na hora de você tomar uma decisão, visite o canil ou visite o cachorro que eventualmente você quer adotar, converse com a pessoa que está com ele, fale como que ele é, peça para te explicar como que ele é, qual que é essa dinâmica, Valdemir, é isso aí, cachorro faz parte da vida da gente e às vezes a gente faz milhões de amizades por causa dos cães, eu conheci milhões de pessoas por causa dos meus cachorros que hoje são excelentes amigos, é isso Matheus, é isso mesmo, ajuda profissional é ótimo, eu falei isso no vídeo anterior, você pode chamar um profissional para te ajudar a escolher, para ir dizer para você o que é que seria, o que é que combina melhor com você, eventualmente ir visitar os cães que você se interessou, tudo isso pode te ajudar bastante, começar com o pé direito, foi o vídeo que eu fiz na semana passada falando sobre adoção que o Matheus está lembrando agora, então são coisas que vão fazer toda a diferença na hora de você ficar com esse cachorro ou não, principalmente nessa época do ano, tá gente, principalmente na época de viagens, de festas, onde se confunde muito a vontade de ter um cachorro com a impulsividade do momento, a ideia de trazer o cachorro como presente e tudo mais, todos vocês que estão aqui que tem cães, vocês sabem o quanto eles mudaram a vida de vocês e como vocês são felizes com eles, mas todos vocês sabem também que existe uma transição e para essa transição dá certo, você tem que querer, quando você quer, aí sim eu tenho certeza que você vai se dedicar, você vai abrir mão de algumas coisas, você vai fazer as mudanças necessárias, mas você vai acomodar o cachorro na sua vida, mas você tem que querer, é isso aí, Marcelo falou que pesquisou seis meses acumulando informação, dicas, prós e contas, é isso mesmo, quanto mais pesquisa você fizer melhor, conheça as pessoas que tem, visite os cães que você tem interesse em trazer para a sua vida, esse é o caminho, tá gente, eles vão te dar com certeza de volta coisas que nenhum outro ser humano vai te dar, é muito diferente a relação que a gente tem com os animais, é extremamente recompensadora, na verdade, você sente coisas que você nunca imaginou sentir, é uma relação muito forte mesmo, mas a pessoa tem que querer, então esse era o ponto dessa minha mensagem de hoje, eu quero que vocês lembrem de novo, cachorro não é presente, cachorro é escolha, tá bom pessoal, e se vocês tem um cachorro, e se vocês conhecem alguém que tomou essa decisão impossível, conversem, aconselhem, e tentem intervir para que essa pessoa eventualmente peça ajuda profissional, e muitas vezes gente, às vezes quando não é para aquela pessoa ficar com o cachorro, às vezes não é, de repente tem uma ótima família do outro lado esperando esse cachorro, vai acomodar dela de forma muito melhor, mas é isso, Irlandeide querida, um beijo, gente, obrigada a todos vocês que participaram, eu sei que está tarde, pré-feriado, não quero tomar o tempo de vocês, obrigada a todos, eu queria que, passar essa mensagem nesse período, principalmente por ser um feriado também, mas é isso, se vocês tiverem dúvida, pergunta, deixa aqui para mim, nos comentários, e essa semana eu volto de novo com mais um Facebook Live, sobre um motivo que vier a surgir na época, mas eu vou pegar alguns temas específicos para a gente falar sobre o tema da semana, o tema do dia, e eu acho importante pegar bastante sobre essa parte de adoção e abandono que acontece demais, tá bom pessoal, um beijo grande, boa noite para todos vocês, a gente se vê em breve.